Olá, amigo inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nós começamos aqui o nosso Mystery News dessa sexta-feira, pós-feriado, dia 30 de maio, Corpus Christi. Então a gente retorna às atividades com o nosso jornal diário, de segunda à sexta-feira, menos nos feriados. Ao meio de sete, a gente traz aqui no canal as principais notícias de concurso público. Então, convido você que não é inscrito, você que não me conhece, meu nome é Marlon Ribeiro, sou especialista em concurso. São 24 concursos públicos, dos quais eu tenho seis nomeações. Então, todo dia eu estou aqui trazendo as principais notícias no jornal e também faço outros vídeos com análises sobre concursos, sobre técnicas de estudo, sobre qual concurso você deve direcionar os seus estudos. Então a gente está sempre falando muita coisa legal de concurso público. Então, nesse momento, vamos fazer aquela contagem até três para você se inscrever no canal. Pois muito bem, espero que você tenha se inscrito. E vamos então agora falar aqui da nossa primeira notícia no Mr. M News. Eu quero conversar com você, então, amigo inscrito e não inscrito no canal. Nós temos aqui no Paraná, tá? Já está aberto o concurso para quem é da área de controle. Tribunal de Contas do Estado do Paraná com salário de 22 mil reais, né? Esse é o salário dos sonhos. Então, mas claro que a área de controle não é para qualquer um, né? Ninguém entra para concurso público estudando para a área de controle. Algumas pessoas, sim, né? Que têm uma possibilidade aí de estudar um tempo maior, né? Se dedicar bastante e que começam pela área de controle. Mas, normalmente, a gente começa por baixo aí nos concursos mais fáceis, não. Mas, tipo, que não seja tão difícil quanto a área de controle. Então, falei da área de controle do Terminal de Contas do Paraná. Temos o TJ Paraná que vai ter o concurso, então, no Estado do Paraná até o final do ano. Teremos esse concurso com salário de sete mil e pouco reais, né? No TJ. Então, sempre falando assim, olha. TJ, Ministério Público e Defensoria. São os três órgãos que fazem parte aí da Justiça. Que é um status muito parecido de tribunal. Você trabalha no MP e na Defensoria. Então, por isso, eu trago para vocês hoje essa notícia muito importante. Que é o concurso do Ministério Público do Paraná. Lembrando que eu sou oficial de promotoria. Eu trabalho no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, eu trabalhei nos dois, né? Tanto no TJ quanto no Ministério Público, que eu trabalho hoje. E eu posso dizer que os dois são dois lugares maravilhosos para você trabalhar. Tanto o TJ quanto o MP. Então, vamos ver essa notícia aqui que pode ser interessantíssima para você que é do Paraná. Ou para você que é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, né? Na divisa. Então, todos esses estados aqui podemos ter concorrência para esse concurso, tá? Então, foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Dia 29. O termo de contrato do concurso do MP Paraná. Então, o documento oficializa o Instituto AOCP. Organizador, além de expor o que o edital, que o edital encontra-se em estado de eminência. Então, veja só. Nós temos o TJ do Paraná com uma grande expectativa de que ele saia, né? Muito próximo agora, o TJ do Paraná, em 2024. E nós temos agora, antes ainda do TJ do Paraná, o Ministério Público. Sendo que a banca já está contratada e que tem esse documento, né? Aonde que menciona que o edital está em iminência de sair, tá? Foi apresentado também. Olha só que importante isso aqui, né? Lembrando que muita gente está estudando para o eleitoral agora. Tem muita gente que tira o foco. Por quê? Porque eleitoral é o glamour, né? Trabalhar no eleitoral. E eu sempre trago a realidade para vocês aqui no canal. Quem me assiste sabe que, provavelmente no Paraná, o número de chamadas será de 50 a 100 técnicos administrativos do eleitoral. Então, é um concurso que é muito visado e que não nomeia tanta gente. Olha, isso eu estou colocando nos quatro anos. Porque, possivelmente, aí no início, vai nomear pouquíssimas pessoas no Paraná. Então, com esse foco de outras pessoas no eleitoral, no concurso nacional unificado, vindo desse concurso do Ministério Público aqui, talvez seja muito interessante para você que queira conseguir aprovação nesse concurso, tá? E ficar no seu estado. Então, olha só. Apresentado também um número maior de vagas do que havia sido exposto, tá? O contrato entre a banca e o órgão apresentava que seriam ofertadas apenas 60 vagas. Lembrando que isso aqui são 60 vagas iniciais, tá? Bem mais do que o TRE está colocando hoje para o Paraná. Mas foi aumentado para 86 vagas. Então, inicialmente, nós já saímos de 86 vagas. E com a rotatividade aqui do cargo, do próprio Ministério Público, eu acredito que nós temos um grande número de nomeações no decorrer dos quatro anos de validade. Se for quatro anos, né? Mas eu acredito que seja. Então, olha só. Nós temos aqui 19 vagas para nível fundamental, que é oficial de promotoria e auxiliar administrativo. Tá? Interessante aqui, oficial de promotoria, então, ser nível fundamental. Nível médio, então, é auxiliar técnico. 25 vagas e TI, 11 vagas. Veja que para o nível médio nós temos bastante vagas, né? 11 para TI e 25 para auxiliar. E nível superior, então, nós temos aqui 17 vagas para TI. Então, a área de TI está sendo muito privilegiada aqui no concurso, então, do MP Paraná. Obviamente, 11 vagas para ensino médio, 17 para nível superior, então, 28 vagas e 86. Nós temos assistente social, uma vaga. Auditor, quatro vagas. Cinco vagas para contador. Duas para psicólogo e uma para administrador. São as vagas do cargo de analista do Ministério Público do Paraná, tá? Então, o órgão espera que 45 mil candidatos estejam inscritos para concorrerem a essas vagas. Quando eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, a nossa concorrência para o Ministério Público é de 15 a 25 mil pessoas. Mas aqui no Paraná, então, hoje, 45 mil pessoas é a expectativa que se inscreva nesse concurso. E você pode estar me perguntando, mas, Mr. M, tudo bem, é um concurso que tem um quantitativo legal de vagas, né? Tem ensino médio, ensino superior. O maior número de vagas é para ensino médio, né? E diz para mim qual que é o salário. Então, olha só. O nível fundamental aqui, oficial de promotoria. Até queria saber o que faz esse oficial de promotoria para ser nível fundamental, tá? 5.353. Cara, é incrível isso, né? Conversa comigo aqui, você que é concurseiro. Você conhece algum concurso que você tem que ter só um nível fundamental, que você ganha em 5.353? Eu desconheço. Sinceramente, não conheço. Para nível fundamental. E o cargo de nível médio aqui, o auxiliar técnico, tá? Que é o que eu seria hoje. Eu sou, na verdade, oficial de promotoria. Então, eu sou um técnico do MP com a função de oficial. Então, eu recebo meu salário mais o valor de auxílio-condução e risco de vida por exercer a função igual de um oficial de justiça, né? Então, o auxiliar técnico aqui no Paraná, 8.723 reais. Tanto o TI quanto o auxiliar. Então, olha só. Para você que dá área de TI, daqui a pouco, não, vou fazer eleitoral. Olha só que teremos uma oportunidade com muitas vagas, que pode ser que muita gente não esteja olhando. Você que é do Paraná, da região sul, tá? Então, por isso que eu digo, você tem que ter estratégia e saber para onde você vai. Então, mais uma opção de concurso que a gente traz para vocês. E o nível superior, então, olha, analista, assistente social, até eu aqui, olha, eu sou formado em contábeis. Vou ser sincero para vocês. Quantas vagas é para contábeis? Olha só, tá? Ministério Público do Paraná. São cinco vagas para contador. E olha qual que é o salário inicial para o nível superior no Ministério Público do Paraná. R$16.479,00, tá? Então, bem interessante aqui. Salário maior do que o concurso que eu estou aguardando ser chamado de analista fazendário no estado do Amazonas. Cara, olha só. Até começa a dar aquele comichão de voltar. Isso dá para eles comprar um concurso, porque quando não me chamam lá, porque contador que é a minha área, um salário desse, R$16.000,00. Olha o pessoal da área fiscal aí de controle. É um concurso que está surgindo. R$16.479,00. Interessantíssimo, tá? Então, trazemos a notícia aqui para vocês em direto aqui da fonte, direção concurso. Então, MP Paraná. Surge aqui o meu primo com o irmão aqui de MP, né? Só do MP, MP Paraná, MPRS. Então, surge um concurso muito bom de se fazer. Então, se inscreve aqui no canal. Não perca nenhuma notícia aqui no Mr. M dos concursos. Olá, amigo inscrito. Quero falar com você, inscrito no canal. E com você, não inscrito no canal. Lembrando que meu nome é Marlon Ribeiro. Eu sou o Mr. M dos concursos, especialista em concursos. São 24 concursos durante toda a minha vida. Eu tenho 44 anos, né? Só essa carinha aqui de novo, mas eu sou velho, né? 44 anos. São 24 concursos e 6 nomeações. E convido você a fazer parte da família Mr. M. Se inscrever no canal. Estamos rumo aos 40 mil inscritos. Mas conto com você para um dia, quem sabe, talvez, colocar uma plaquinha aqui nesse lado aqui que está mais vazio, né? A plaquinha de 100 mil inscritos. Por que não? Se você me ajudar aí agora na contagem dos 3 segundos, se inscreva no canal. Tenho certeza que a gente consegue. Então, vamos parar. 3 segundos para você se inscrever. 1. Muito obrigado se você se inscreveu. Se você não se inscreveu também, muito obrigado por assistir. E ver aqui o que a gente vai falar do concurso, né? Meu futuro estado, cara. Que legal estar comentando aqui. Há dois anos atrás eu comentei da abertura digital do Cefaz Amazonas, né? Então, fui aprovado nesse concurso. Estou aguardando a nomeação aí. Wilson Lima, né? Meu futuro chefe, por favor, aí. Larga a caneta aí. Larga a caneta, não. Pega a caneta e assina. E autoriza as nomeações aí no estado do Amazonas nesse próximo ano, né? Mas muito bem, gente. Concurso da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Eu sou oficial de promotoria aqui do Rio Grande do Sul. Então, novamente, como eu falo sempre, a tríade, né? TJ, MP e Defensoria Pública. São três órgãos maravilhosos para você trabalhar. Tenho amigos meus que passaram na Defensoria Pública. Eu trabalho, tenho contato com a Defensoria Pública. A gente tem contato com o tribunal. Então, a gente é muito amigo, assim, parceiro no trabalho de fazer as engrenagens da justiça funcionar. Então, a gente vê que todo mundo está feliz ali. Quem trabalha na Defensoria Pública, quem trabalha no TJ, quem trabalha no MP, né? Uns um pouco mais felizes do que os outros. Mas, novamente, a gente tem o recesso no final do ano, dia 20 de dezembro, dia 6 de janeiro. Então, são várias questões que nos fazem aí ter uma boa qualidade de vida, tá? Mas, durante a reunião com a Fundação Carlos Chagas em São Paulo, olha só que interessante, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas planeja realizar dois. Não é só um, ó. Um, dois. Dois novos editais. Que legal, cara. Dois novos editais do concurso para 2024, ó. Sendo um para servidores, então, olha só, servidor, né? Normalmente, aqui é o cargo que a gente busca. Não tem muitos concurseiros que estudam para juiz, promotor, defensor aqui no meu canal. Mas, terá também o concurso para Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Então, aqui fica o meu convite para o meu colega aqui, o Tobias, né? Mas, ele estuda para promotor. Mas, quem sabe, Tobias? Defensor também não seja aí, talvez, uma possibilidade nos seus estudos aqui. E você ir embora e ir atrás de mim aqui, quando eu for para o Amazonas, já pensou? Você trabalha Defensor e eu lá na lista fazendária? Mas, show de bola. Então, olha. A expectativa é de que um dos editais seja destinado para a contratação de servidores para atividade MEIO, que envolve funções administrativas, como analista de dados. Eu acho que vão chamar bastante gente da área de TI, tá? Analista de informática. Engenheiro de TI e cargos ligados ao planejamento administrativo. Olha só, se a gente olhar para esse edital aqui, para esse edital não, para essa estimativa do para que vai ser o concurso, gente, praticamente é só área de informática. Engenheiro de TI, analista de informática, analista de dados, né? Então, as vagas do certame serão destinadas para os cargos com vacâncias e que não têm aprovados do último edital. Então, essa é o que foi trazido, né? Aqui sobre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Olha só, foto bonita aqui numa reunião com a Fundação Carlos Chagas. Então, será a Fundação Carlos Chagas. E depois o concurso de Defensor Público, né? Então, você me pergunta aqui qual que é o salário. Então, o salário da Defensoria Pública do Amazonas. Fazem jus a um salário de R$ 4.051 para assistente administrativo, que é nível médio. Então, o salário aqui, que eu não considero alto, tá? É um salário de R$ 4.050. Acho que aqui no... É parecido com o do Rio Grande do Sul também, R$ 4.500, se eu não me engano. Mas é um salário... Defensoria Pública paga um pouco menos do que o Ministério Público. Então, R$ 4.050. E o assistente... E para assistente... E R$ 6.000... Assistente R$ 6.863. É, eu acho que para o analista, né? É R$ 6.883. Não colocou a palavra analista, mas subentende-se que é o analista R$ 6.883. Então, esse é o concurso da Defensoria Pública do Amazonas. Como vocês viram mais para a área de TI, se você é da área de TI, hoje aqui, eu estou falando. Falei um vídeo hoje aqui no canal sobre o cargo de TI para o concurso do Ministério Público do Paraná. E agora eu vou do outro lado do Brasil para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, tá? Então, essa é a notícia. A gente traz aqui a informação para vocês. Então, principalmente da área de TI aqui, eu acredito que a maioria dos cargos aqui e a maioria das vagas serão para a área de TI, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre. Pois muito bem, amigo inscrito do canal, eu quero trazer para vocês aqui a informação sobre um concurso policial, né? Se inscreve no canal aqui, faz parte da família Mistério dos Concursos. Eu quero falar sobre o concurso da Polícia Penal do Ceará. Voltando a falar daquele Estado maravilhoso aqui que a gente cobriu Polícia Militar do Ceará, né? Dois concursos da Polícia Militar do Ceará. E agora nós queremos falar da Polícia Penal, que é um concurso aqui que gira bastante, né? E a grande questão que já se falava quando foi publicado o digital seria o limite de idade. Então, a Defensoria Pública do Estado do Ceará questionou esse limite de idade. E aí, será que vai acontecer alguma coisa, né? Que realmente dá para conseguir, você que tem uma idade maior, ser aprovado e nomeado nesse concurso aqui? Vamos ver o que diz a reportagem sobre a Defensoria Pública, o que eles alegam. Então, olha só. Foi impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará uma ação judicial que questiona o limite de idade imposto no concurso da Polícia Penal do Ceará. No documento, a DPSRA solicita uma liminar para que as pessoas acima dos 35 anos possam se inscrever no certame. Olha só, uma liminar para que todas as pessoas acima de 35 anos, no meu caso, tenho 44, cara de 24, né? Mas tenho 44, brincadeiras à parte. Então, se inscrevam nesse concurso, tá? Além disso, o STF já vem se posicionando de forma contrária à limitação de idade, tá? Como é apontado no texto. Então, o certame é destinado para oferta de 800 vagas, sendo 600 imediatos e 200 para formação de cadastro reserva. Salário muito bom. 6.149 inicial. Com as gratificações, pode chegar a 10.400 reais, tá? Então, por isso até, né? Muita gente quer fazer esse concurso tendo acima de 35 anos, tá? Então, gente, o que eu acho aqui, tá? Muita gente fala disso. As inscrições encerram-se no dia 13 de junho, tá? Então, por isso até essa busca dessa liminar. E isso pode, inclusive, paralisar o concurso futuramente, né? Se o pessoal começa a ganhar a liminar, não sei. Ou suspender o concurso para que mais pessoas se inscrevam com acima da idade. Então, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Talvez o que eu sempre tenha... Eu tinha o doutor Agnaldo Bastos aqui, né? Que era um apoiador do canal e eu tenho o maior respeito por ele. E hoje a gente não tem mais a parceria. Mas eu sempre respeito o que ele me dizia, o que ele me orientava. E ele orientava, assim, que o candidato se inscrevesse, mesmo com acima da idade. Ainda mais num concurso desses, onde tem entendimento do STF diferente do que a banca está fazendo. Porque na justiça, se você não conseguir aqui, no concurso, passar administrativamente aqui, que eles aceitem, na justiça você tem uma grande chance de ganhar, né? Nesse caso aqui, na polícia penal, você tem uma grande chance, sim, de ganhar. Não dá para garantir, mas que tem chance de ganhar, tem. Até porque a defensoria pública já está validando essa possibilidade, entrando, né, aqui com uma liminar contra isso, tá certo? Então se inscreve no canal, vem fazer parte da família Mr. M dos concursos. Deus no controle, sempre. Olá, amigo inscrito, eu quero fazer esse vídeo aqui especial, né, para vocês aqui sobre a região sul. O que acontece, eu moro na região norte do Rio Grande do Sul. Essa semana que então nós tivemos, essa semana não, né? Nós estamos desde o dia 2, 3 de maio, então praticamente vai fechar um mês, 30 dias, que nós lutamos aqui para ajudar os próprios gaúchos, né? Então eu sou da região norte, não fui atingida. A região nossa não foi atingida na cidade com os enchentes, então a gente está ajudando outras cidades. Eu vejo uma mobilização muito grande de igrejas, né, de comunidade, de organizações. Aqui saiu um, dois ônibus com mantimentos, com roupas, com agasalhos para levar lá nos locais onde as pessoas estão necessitando, as pessoas abandonadas, pessoas que foram também trabalhar, né? Saiu pessoas trabalhar aqui, eletricista, faxineiro, tudo que é coisa que você pensar, saiu pessoas que estavam disponíveis para ajudar o próximo lá perto de Porto Alegre ou nas regiões centrais onde tivemos a enchente. Então infelizmente o estado está se reconstruindo. E a minha fala vem aqui numa nota de protesto, tá? Porque eu não vou colocar, não vou citar nomes nem nada aqui no canal. Mas eu vejo que muitas vezes a questão, não somente também a questão política, né? Às vezes fala mais do que a questão humanitária ou da questão de se colocar no lugar do outro. E eu vendo o concurso eleitoral saindo agora, eu vi alguns comentários, né? Não são muitas pessoas, mas só pelo fato de existir algumas pessoas que pensam assim, às vezes a gente fica decepcionado um pouco com a humanidade, né? Eu sei e vejo aqui que a grande parte do Brasil inteiro, tá? Não pessoas ligadas a concurso, eu acho que o mundo é muito maior, né? A gente não pode viver numa bolha onde a gente pensa só em concurso. Concurso é uma das facetas do que eu vivo, né? Eu sou concurseiro, eu sou cristão, eu sou pai, eu sou servidor público, né? Eu sou esportista, eu gosto de correr, eu gosto de jogar meu futebol, né? Também em campeonato. Então, são várias questões que a gente faz, eu tenho meus hobbies particulares. Então, o mundo não se restringe a uma coisa ou outra. Mas quando que você entra numa questão como essa, de uma tragédia, como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu também em Petrópolis, né? Numa cidade aqui, a gente tá com o estado inteiro. Então, a gente fica assim, meu sentimento, eu sou gaúcho, né? Eu não tenho aquele sentimento, nossa, o Rio Grande do Sul, porque nós somos melhores. Eu acho que isso, às vezes, de algumas pessoas, passa uma sensação de soberbo. Eu acho que o nosso estado é um dos estados do Brasil e tem tantos estados maravilhosos quanto o Rio Grande do Sul. E hoje, eu fico muito feliz porque nós estamos recebendo ajuda do Brasil inteiro, né? Então, o Brasil inteiro se demonstrou, como vocês viram, lá do Amazonas, do outro lado do Brasil, mandando avião, mandando roupa, mandando alimento. Todos se uniram pela causa do Brasil, como co-irmão, sabe? Como a gente sente esse sentimento de irmandade, das pessoas se preocupando, né? Com o Rio Grande do Sul, com os gaúchos, e nós mesmos, né? Nos preocupando com os nossos conterrâneos que estão em má situação. Então, isso me deu a esperança, né? A esperança de que existem pessoas que pensam no outro. E só que, da mesma forma, como a gente teve lá... Desculpa que parece que é um mosquito aqui, que eu não sei lá o que caiu na minha boca aqui. Então, como tem pessoas que saquearam, né? Pessoas que roubaram durante a madrugada, invadiram casas, né? No meio da desgraça dos outros, tem ser humano que consegue fazer essas questões, né? Então, a gente fica um pouco triste por esse lado. E aí, para concursos também a gente fica triste quando vê certas pessoas colocando, né? A culpa inteira. Como eu vi um comentário ontem, né? Assistindo o vídeo, acho que era do professor Herbert, do Estratégia, falando sobre o concurso TSE, né? E a pessoa reclamando porque, olha, agora o CNU é diário, vou ter que estudar para o CNU, não vou conseguir fazer o TSE unificado só por causa, por culpa do Rio Grande do Sul, né? Um estado bolsonarista. Por culpa deles, agora eu não vou poder estudar. E depois ainda respondeu colocando que... É que eu achei uma colocação triste, né? Até mencionei, mas... Bah, não concordo porque, assim, eu não vejo partido, não vejo Bolsonaro, não vejo Lula. Eu tenho pessoas aqui que são amigas minhas que são do Bolsonaro. Tenho pessoas aqui que são amigas minhas que votaram no Lula. Então, eu vou olhar para o lado se o cara vota num ou vota no outro para o cara que está morrendo, passando fome, que está sem casa, sem comida, como o casal lá que tinha as filhas, perdeu uma filha que caiu no meio do barco, morreu, está com a outra filha, num abrigo, não tem mais casa, não tem mais nada, cara. E, tipo, eu vou começar a pensar que, cara, por causa desses caras ali, eu não vou conseguir fazer uma prova de concurso. Cara, isso aí, tipo, traz uma sensação, assim, de que... Poxa, eu já não fiz uma prova porque foi anulada, porque roubaram a prova. É uma quadrilha, roubou a prova, e eu perdi todo o sacrifício que eu fiz de estar entre os primeiros. Fiquei indignado, mas, tipo, no final deu certo. Eu estudei para outro concurso. Agora, como que eu vou ficar brabo, né, de não ter uma prova, sendo que houve uma tragédia e as pessoas estão sofrendo, né? Não é a questão de perder uma prova e ter que estudar mais ou ter que estudar para outro concurso. É a questão de vida, né? Pessoas perdendo vida, as pessoas perderam tudo o que tem. Então, esse sentimento, cara, às vezes dá... Dá uma decepção, assim, né? Que tem pessoas que pensem assim. E eu sei que não é só uma ou outra, tem mais pessoas. Mas que a gente possa, com a multidão, né, de pessoas que pensam bem, que contribuem, que ajudam os outros, como muitos ajudaram, né? Várias e várias pessoas ajudaram, né? Várias e várias pessoas. Várias e várias organizações que ajudaram nesse momento de dificuldade aí todas as pessoas que estavam passando por dificuldade. Então, que a gente possa olhar para isso. E eu quero tocar no seu coração, assim, se você pensa, daqui a pouco você está pensando, ah, cara, eu não vou fazer essa prova, perdi a gente fazer uma prova por causa da tragédia, você está com raiva, por causa do partido. O partido, cara, a lama lá não estava vendo partido de ninguém, entendeu? A lama entrou em que era do Lula, em que era Bolsonaro, a... Infelizmente, né? É todo mundo. Está todo mundo junto na dor e na derrota lá. Então, que nós possamos ver, realmente, a hora de estender a mão. Estender a mão e levantar as pessoas que caíram, que precisam levantar. E concurso a gente faz de novo, né? Concurso tem vários aí surgindo, então, pode ser e muitas vezes é que, às vezes, os males, né, que acontecem na nossa vida, ou seja, pô, eu não vou fazer essa prova, daqui a pouco pode ser a outra prova que você vai fazer, que era que você vai conseguir o êxito. Então, acho que esse olhar, né, para entender um pouco, se colocar no lugar do outro é muito importante para a gente ter nesse momento. Eu sei que o meu canal é de concurso, tá? Mas, cara, eu não posso deixar de ser integral aqui naquilo que eu penso, naquilo que eu falo. Então, é entristecer o meu coração e, às vezes, eu fico triste mesmo quando eu vejo pensar só em si mesmo, né? Então, trago essa informação, trago esse assunto aqui e, no final, eu quero agradecer mesmo. Agradecer do fundo do coração porque eu sei que tem muitas pessoas que assistem o meu canal. Eu estou em vários grupos de WhatsApp, tá? Tem gente que se mobilizou, por exemplo, estou em um grupo de amigos que colecionam figurinhas, tá? Tem um pessoal de Blumenau que se mobilizou, um monte de gente doou o álbum para fazer rifa, foi arrecadado cinco, seis mil reais, mais alimentos e um monte de coisa e foi levado um ônibus de Blumenau vindo aqui para a região de Porto Alegre. Então, várias e várias pessoas se motivaram, se abriram um tempo para ir lá e ajudar pessoas. Isso que importa, isso que importa, que 99% das pessoas se disponibilizaram a, pelo menos, no mínimo, fazer suas orações e entender o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul e a menoria aí daqui a pouco tem esse pensamento de que foi prejudicada e não vai poder fazer a prova por causa do Rio Grande do Sul, por causa do povo gaúcho. Então, desculpa restante do Brasil pela tragédia, né? Por a gente ter prejudicado aí o concurso de muita gente. Se esse foi o nosso erro, né? Então, nos perdoem.